e bem-vindos arianos aqui é o nosso canal estamos aqui março 2020 vamos saber agora como será segunda quinzena de março lembrando para vocês lembrete a partir de 20 de março o ano começa a ser regido pelo planeta sol é um só brilho muito muito brilho então muito sucesso nossas vidas e muitas oportunidades você quer saber mais visita aí ares 2020 nosso canal na playlist ok ou fique sempre à vontade e volte sempre arianos vamos saber como será a mão nessa segunda quinzena aí muita energia positiva terceira semana quarta semana saiu a carta para vocês da cruz ea carta da cegonha aí ó cegonha de novo pra vocês aí no amor viu então seguinte para o casal aqui né a carta da cruz nessa terceira semana de março no amor ela fala sucesso conquista à vista então momento de muito amor mas o momento também de realização do casal aí viu pode estar vindo aí quem sabe a questão de bens imóveis ea realização de projeto em relação é não só o momento de muito amor de vocês de muita harmonia mas também o sucesso nos negócios de vocês aí viu ariana em relacionamento e aqui na quarta semana a carta da cegonha é presente a fertilidade para o casal aí você diários em relacionamento né quarta semana de março então caso o casal está planejando gravidez né quarta semana também mas cada um planejamento é bom se prevenir viu ok ela fala também para solteiros que pode estar pintando alguém especial na vida dos solteiros trabalhos trabalho há muita energia positiva terceira semana quarta semana saiu a carta da chave e a carta dos lírios para vocês ariano no trabalho aí viu bom carta da chave aqui nessa terceira semana arianos ela fala que você tá com espírito de liderança no seu trabalho né então tá um momento de controle você tá produzindo muito tá muito focado então aí quem sabe tá oportunidade na sua empresa aí de você né melhorar a condição financeira isso mudando de função viu e também fala para os desempregados aí né que se você vem se preparando muito tempo se você vem estudando ariano essa terceira semana aqui ó de março você vai ter sucesso na seleção de trabalho viu então que saiu aqui a carta dos lírios ela fala que você é um momento de equilíbrio na sua vida de paz né é o momento e também que você tá fazendo o que você gosta quando a gente faz o que a gente profissionalmente que a gente né profissionalmente a gente ama o que a gente faz né isso também rende muito podendo aí também ter sucesso financeiro na vida de vocês viu saúde e e lá muita energia positiva terceira semana quarta semana a carta do sol para vocês e a carta da casa terceira semana de março aliás na saúde a carta do sol ela fala assim é um momento de de recuperação a vida de vocês é um momento de brilho assim né então você vai ativar novamente sua saúde sua força tá voltando a toda assim depois talvez tenha passado um momento sensível da sua saúde né mas agora você tá retomando sua energia viu ok tanto que saiu aqui na quarta semana a carta da casa ela fala de estabilidade então momento realmente muita disposição na sua saúde e você consegue estar despertando para você se cuidar viu você tá no caminho certo e violino gostou de fazer seus olhinhos muito obrigado pela sua visita volte sempre viu infelizados